Olá, bom dia! A semana começa com um dado positivo do Ministério da Saúde. Em 20 estados, a ocupação de leitos para pacientes com Covid-19 é inferior a 50%. Atenção, microempreendedores individuais. Quem está devendo impostos tem até amanhã para regularizar a situação. Saiba o que fazer. E veja ainda! O presidente Jair Bolsonaro participa da cerimônia da troca do Comando de Operações Especiais do Exército Brasileiro. Segunda-feira, 30 de agosto de 2021, o Brasil em Dia está começando. Oito horas agora, estamos ao vivo também pelas redes sociais. A taxa de ocupação de leitos para Covid-19 está inferior a 50% em 20 estados brasileiros. Isso significa que os hospitais desses lugares estão recebendo menos pacientes com casos graves ou gravíssimos da doença. Segundo o Ministério da Saúde, é a primeira vez que isso ocorre desde o início da pandemia e reflete aí o avanço da vacinação. E para reforçar a atenção primária, o Ministério da Saúde habilitou mais 373 unidades básicas no programa Saúde na Hora, que prevê o atendimento nos postos de saúde no período noturno, durante o almoço e, opcionalmente, aos fins de semana. A medida prevê quase 111 milhões de reais até o ano que vem para garantir o atendimento com horário estendido. O ministro Marcelo Queiroga participou da entrega de uma unidade de saúde em Gramado, no Rio Grande do Sul, e afirmou que o atendimento inicial nos postos de saúde é prioridade do governo. A atenção à saúde começa realmente na atenção primária. São mais de 48 mil unidades básicas de saúde espalhadas por essa grande nação. E é por isso que o nosso sistema único de saúde é essa fortaleza que tem dado as respostas que o Brasil precisa. E nós temos apoiado fortemente a atenção primária. E os hospitais universitários federais oferecem de graça tratamento para pacientes que tiveram Covid-19 e ficaram com sequelas, as chamadas síndromes pós-Covid. As principais são cansaço excessivo, dor nas articulações, falta de ar e até depressão. Vários casos de internação por Covid-19 não acabam com a auto-hospitalar. Muitos pacientes desenvolvem sequelas, sofrem com a falta de ar, dor de cabeça, dormência nos membros ou fraqueza e precisam de reabilitação. Aqui no Brasil, os hospitais universitários federais já desenvolvem esse trabalho desde novembro do ano passado. É extremamente importante para o paciente, já que o Covid veio com várias sequelas, né? Principalmente com sequelas funcionais e também de necessidade de reabilitação pulmonar. O motoboy Francisco, de 38 anos, é um desses pacientes. Teve Covid-19 em junho passado. Foram 29 dias internados, 17 entubados. Em reabilitação pulmonar no hospital, o Universitário de Brasília já sente os resultados do tratamento. Está melhorando bastante, tanto na parte física, como na parte também de autoestima. O programa de reabilitação do HUB é multidisciplinar, com duração de oito semanas. E inclui terapia individual, exercícios aeróbicos e muscular. E até jogos de game, a gameterapia. O esforço para recuperar a qualidade de vida dos pacientes. A gente precisa tratar esse paciente, reabilitar esse paciente para devolver para a sociedade e para as famílias. Momento Saúde O Brasil atingiu a marca de 80% da população brasileira acima de 18 anos, imunizada com pelo menos a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Vamos ver então aqui no telão como está a vacinação. Olha, até agora no total foram distribuídas 230 milhões, 198 mil doses de vacinas. As doses aplicadas somam aí 189 milhões e 61. O número de pessoas que tomaram a primeira dose da vacina ultrapassa 129 milhões, 220 mil. E o número de brasileiros que tomaram aí a segunda dose ou a dose única ultrapassa 59 milhões, 840 mil. Ainda na saúde, o Brasil vai apoiar Guiné-Bissau na compra de equipamentos e no treinamento de equipes para o tratamento de pacientes com doenças renais. O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, após visita à clínica Renalcor, no Rio de Janeiro. Referência no tratamento de pacientes com a doença pelo SUS. O Brasil, por determinação do presidente Jair Bolsonaro, vai colaborar treinando os profissionais de saúde, ajudando na infraestrutura, com suporte técnico e apoio para a aquisição dos equipamentos, dos insumos necessários. No primeiro momento, de maneira presencial, no segundo momento, através de telesaúde, onde podemos acompanhar e monitorar a introdução dessa tecnologia que já dominamos há tanto tempo aqui no Brasil. O Ministério da Cidadania está capacitando agentes da primeira infância utilizando ferramentas online. O programa existe em quase 3 mil municípios brasileiros e esse tipo de treinamento faz com que todos os técnicos tenham a mesma capacitação, mesmo que à distância. De olho no computador e no celular, Paula usa a tecnologia do dia a dia para se capacitar. É pelo WhatsApp que ela está participando da jornada online em primeira infância. Uma capacitação de extrema importância, fácil demais, através do aplicativo WhatsApp, onde todos podem com facilidade, onde estiverem, acessar. O governo federal, por meio do Ministério da Cidadania, quer capacitar as equipes que atuam nos projetos da primeira infância. No programa Criança Feliz, os agentes fazem visitas periódicas às crianças e buscam estimular o desenvolvimento físico, cognitivo, motor e afetivo dos menores até os seis anos. Neste primeiro momento da jornada online, participam supervisores, visitadores e parceiros do programa nos estados do Ceará, Espírito Santo, Mato Grosso e Paraná, com mil participantes por ciclo. Pelo WhatsApp, eles têm acesso a conteúdos como audionovelas, vídeos e tarefas práticas. Essa formação vai trazer qualificação para o trabalho, para o atendimento desse profissional nas visitas domiciliares, para que os visitadores de forma interativa e dinâmica possam estar se capacitando. No mês dedicado à primeira infância, o governo federal alcançou a marca de mais de 50 milhões de visitas do programa Criança Feliz, com impacto direto na vida de mais de 1 milhão e 400 mil famílias. A iniciativa funciona em mais de 2.900 municípios, em todos os estados. Os investimentos na primeira infância superam 120 milhões de reais. Os microempreendedores individuais, que estão com impostos atrasados, têm até amanhã para regularizarem a situação. A medida vai evitar a cobrança judicial da dívida, o cancelamento do CNPJ e a perda de benefícios previdenciários. A Cidilene fabrica cestas personalizadas e tábuas de frios. Durante a pandemia, ela passou por um aperto e acabou atrasando os impostos do MEI, o microempreendedor individual, que garante o funcionamento do negócio, além de benefícios sociais. Agora, ela quer regularizar a situação. Só estando com o nosso meio-dia que eu vou conseguir garantir os nossos benefícios, com a aposentadoria, auxílio maternidade, auxílio doença e outros. E, com certeza, sim, eu vou aproveitar essa oportunidade, o parcelamento que a gente está tendo. Assim como a Cidilene, os microempreendedores individuais que estão devendo impostos poderão regularizar suas dívidas até o final deste mês. O MEI pode consultar os débitos pendentes no portal do Simples Nacional da Receita Federal. O pagamento pode ser parcelado em até 60 meses. Quem não acertar as contas terá o registro enviado para a dívida ativa da União, já a partir de setembro. E pode ter cancelado o CNPJ e perder o status de segurado do INSS, deixando de ter direito a benefícios como aposentadoria e auxílio doença. Pelo menos 1,8 milhões de meios poderão ir para a dívida ativa a partir de setembro. Esse número corresponde a 14% dos 12,4 milhões de meios formalizados no nosso país. Por isso, a nossa orientação é regularize a sua situação e vamos mostrar a força do empreendedor brasileiro. O Banco Central anunciou que o limite para transações por meio do PIX entre as 8 horas da noite e as 6 da manhã será de mil reais. A medida que ainda não tem prazo para entrar em vigor, vale para pessoas físicas e também microempreendedores individuais. Sustentabilidade. De acordo com dados do Ministério de Minas e Energia, quase metade da energia produzida aqui no Brasil vem de fontes renováveis. Só em 2020, a capacidade instalada de energia solar fotovoltaica cresceu 66% no país. Juntos, os sistemas fotovoltaicos no Brasil representam mais de 70% da potência da usina hidrelétrica de Itaipu, que é a segunda maior do mundo e a maior da América Latina. Segundo a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, de 2012 para cá, a energia solar trouxe cerca de 52 bilhões de reais em novos investimentos para o país e gerou mais de 300 mil empregos. Também evitou a emissão de 10 milhões e 700 mil toneladas de gás carbônico no processo de geração de eletricidade. Outra vantagem desse tipo de energia é que, além de limpa, renovável e sustentável, ela reduz os gastos com a conta de luz. Pensando nessa economia, a Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal, em Brasília, instalou duas usinas fotovoltaicas na sede da entidade. São quase 1.800 placas que vão transformar a radiação solar em energia elétrica. Essa energia será convertida em créditos na rede da distribuidora local. Atualmente, a Associação de Pessoal da Caixa, aqui do Distrito Federal, gasta cerca de 50 mil reais por mês com energia elétrica para manter toda essa estrutura funcionando. Com a instalação das placas fotovoltaicas, a expectativa é de uma economia de 70%, uma redução de 35 mil reais na conta de luz. E o valor vai ser repassado aos associados. A única coisa que ele vai ter que fazer é entrar no app, se cadastrar e tirar uma foto da sua conta de energia e, depois de 90 dias, ele terá um desconto de 15 a 25 reais por mês. De acordo com dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico, a energia solar representa 2% da matriz elétrica do Brasil e pode atingir 2,9% até o final deste ano. E segundo o Ministério de Minas e Energia, só em 2020, a capacidade instalada em energia solar fotovoltaica cresceu 66% no país. O presidente Jair Bolsonaro participou em Goiânia da cerimônia da troca do comando de operações especiais do Exército Brasileiro. O general de brigada Carlos Alberto Rodrigues Pimentel assumiu o comando de 230 soldados, além de oficiais e praças paraquedistas militares, efetivo que pode ser empregado em diversos tipos de missão, como operações de garantia da lei e da ordem e ações desencadeadas pela Defesa Civil. Militares, equipamentos, armamentos, instalações, processos, treinamento, treinamento, treinamento. O que faz do comando de operações especiais a unidade de elite do Exército Brasileiro, aquela que é escolhida para suas missões mais marcantes, quando o Exército precisa que os resultados sejam decisivos, definitivos e contundentes, na maior parte das vezes, de cunho estratégico, impactando os objetivos não só do Exército, mas muitas vezes de toda a nação. O presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia e falou sobre a importância do comando de operações especiais do Exército Brasileiro para o país. Nesse momento, me sinto um de vocês. Qualquer missão, qualquer hora, em qualquer local, ela será cumprida. Uma das poucas coisas que me conforta, como presidente da República, é saber que vocês existem, que vocês estão ao lado da lei, da ordem e da defesa da nossa liberdade. bem maior de um povo. É isso, a gente fica por aqui. Ótimo início de semana para você e até amanhã.